E aí moçada, tudo bem? O professor Giovanni aqui para mais uma aula de ciências. Hoje o assunto características gerais das plantas. Então a gente vai falar aqui dos quatro grandes grupos de plantas. Nós temos lá as briófitas, as pitridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Legal? Sintoniza comigo aí então. Você que tem o nosso material, pode acompanhar pelo nosso material. Você que não tem, mas está acompanhando nossas videoaulas, fica ligado que tem conteúdo bacana aqui para vocês. Hoje uma aula de resolução de exercícios, mas para resolver esses exercícios, eu vou começar fazendo um esquema aqui que vai revisar a parte da aula teórica. Quando a gente fala então de reino das plantas, reino plante, a gente tem lá quatro grupos. Briófitas, pitridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então o que a gente faz? A gente faz o seguinte aqui. Deixa eu pegar só aqui uma cor. Vou pegar essa aqui. Aqui preto. Vamos deixar assim um pouquinho mais grosso aqui. Certo? Então eu vou fazer aqui o quê? Vou fazer o que a gente chama de um cladograma. Então tem aqui um cladograma. Certo? O que é um cladograma? Que a gente começa com um ancestral comum. Um ancestral comum. Qual seria um ancestral comum às plantas, a todas as plantas, professor? Acredita-se que as algas verdes, tá? Então um ancestral comum em relação às plantas, provavelmente a gente tem aqui as algas verdes. Então a gente começa aqui com uma linha do tempo, certo? Um cladograma. E o primeiro grupo de plantas que vai surgir é o grupo que a gente chama lá de briófitas. Então eu tenho aqui as briófitas. 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 E aí depois surge lá um outro grupo de plantas aqui, que vai ser o grupo das piteridófitas. Então aqui o segundo grupo, o grupo das piteridófitas. Caraca, professor, um monte de nome difícil. Calma aí que a gente já vai traduzir esse nome e já vai ficar bem fácil para vocês. Certo? Depois surge um outro grupo aqui, que é o grupo das gimnospermas. Então, grupo das gimnospermas. Gimnospermas. Beleza? Gimnospermas. E por último temos aqui o grupo das angiospermas. Angiospermas. Legal? Grupo aí das angiospermas. Então veja, montei aqui para vocês um cladograma. E agora o que vai acontecer? Agora deixa eu trocar aqui a minha cor. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. A gente vai entender que vai ter aqui o quê? Uma divisão, né? Em relação ao que surge de novidade em cada um desses grupos. Certo? Então deixa eu tirar isso aqui. Agora sim. Então veja. Temos aqui uma linha do tempo. O primeiro grupo de plantas que surgiu são as briófitas. Professor, o que é briófita? Esse brió aqui está associado a bryon, que significa musgo. Então do latim bryon significa musgo. Esse fita aqui, gente, está associado a planta. Então quando a gente usa esse sufixo planta, a gente está falando então de briófitas, são plantinhas, certo? E quando fala de briófita, eu gostaria que você associasse aí, poxa, briófita, musgo. Briófita, musgo. Inclusive a própria tradução, né? Brian, do latim, significa musgo. Pteridófita. Fita é o quê, gente? Fita é planta. Pteridon, do latim, significa o quê? Pteridon significa feto. Plantas em forma de feto. Então o principal representante aqui das pteridófitas são as samambaias. E aí você vai dizer, professor, mas samambaia é a forma de feto? Se você tem uma samambaia em casa, você sabe que quando surge uma folhinha jovem, ela surge toda enroladinha e ela vai desenrolando, desenrolando até mostrar aquelas folhas bonitas, aquelas folhas grandes, certo? Então plantas em forma de feto, porque a fase jovem dela, a folhinha, lembra um feto, certo? Então pteridófita. Briófita são os musgos. Pteridófitas você vai lembrar das samambaias, principalmente. Agora a gente tem aqui dois grupos de plantas. Gimino esperma e anjo esperma. Cara, a palavra esperma, anota aí. Esperma quer dizer semente. Inclusive, a semente é uma das novidades aqui. A presença de semente. A presença da semente. Ai, professor, como que eu vou decorar as plantas que têm semente? Aqui tem esperma no nome. Veja, gímino esperma, anjo esperma. Gímino quer dizer o quê? Gímino quer dizer nua, semente nua. Ou seja, é uma semente que não tem ainda proteção pelo fruto. Isso, semente nua. E anjosperma? Cara, anjo quer dizer proteção. É uma semente que já tem a proteção. É uma semente que já tem o quê? Já tem fruto. Então, o que diferencia, por exemplo, uma anjosperma de uma gíminosperma? Basicamente, tem várias diferenças aí. Mas, basicamente, para resolução de exercício, é a presença de fruto. E a presença aqui do quê? A presença de flores. Há flores e frutos. As únicas plantas que têm flores verdadeiras e frutos são as anjospermas. Professor, quem são as anjospermas? Cara, mais de 90% das plantas do planeta. Pessegueiro, uma goiabeira, um limoeiro, abobrinha, tomate. Tomate é um fruto. Por que é um fruto? Porque tem ali semente. Você tem ali semente, então você tem ali uma estrutura que protege a semente, tem fruto. Então, tomate é um fruto, abobrinha é um fruto, certo? Aqui nós temos, então, plantas que são as anjospermas. Gíminosperma, você vai pensar em qual planta? Vai pensar nos pinheiros. As araucárias, a sequoia. Então, veja que eu fiz aqui uma linha do tempo, certo? Em relação às briófitas, o que as briófitas têm que o ancestral comum não tinha? Aqui a gente tem o início da conquista terrestre. Então, briófita, o início da conquista terrestre. Mas o que surgiu aqui na pteridófita de novidade? Aqui surge a presença dos vasos condutores. Vasos condutores. Ô professor, o que são vasos condutores? Cara, pensa assim, os animais têm sangue circulando para distribuir nutrientes pelo nosso corpo, certo? A maior parte dos animais tem aí um sistema circulatório. Vamos pensar no ser humano. Nós temos o sangue aqui circulando, distribuindo nutrientes pelo nosso corpo, certo? No caso das plantas, elas não têm sangue. Planta tem o quê? Planta tem seiva. E tem lá a seiva bruta, que está associada a água e sais minerais. E tem lá a seiva elaborada, que está associada ao alimento da planta, ao açúcar que a planta produz. Legal? Então, veja que interessante. Briófita ainda não tem vasos condutores. Agora, pensa comigo, gente. Olha como não precisa decorar. Se briófita não tem vasos condutores de seiva, briófita vai ser uma planta o quê? Bem pitiuquinha, bem pequenininha. Então, os musgos, lembra, né? Lembre-se que o musgo forma aquele tapete verde, assim, né? Ou seja, é uma planta bem pequena, por conta de não ter o quê? Vasos condutores. Então, aqui a gente pode colocar o início, né? Ali da conquista terrestre. Início da conquista terrestre. Conquista terrestre. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Terrestre. Agora sim. Início da conquista terrestre. Eita. Pera lá. Deixa eu fazer assim para você ver que eu estou me batendo aqui. Agora vai dar. Agora sim. Início da conquista terrestre. Eu vou deixar completo aqui, né? Só caso você queira aí dar uma olhada de forma geral. Então, isso aqui a gente diz que é o quê? É a evolução das plantas. Giminosperma e angiosperma, a gente diz que são as plantas, né? Que tem aí semente. A gente pode dizer que giminosperma e angiosperma são as espermatófitas. Espermatófita porque tem semente. Legal? E aí agora fica fácil para a gente resolver os exercícios, né? Então deixa eu apagar isso daqui. E agora você me ajuda lá a resolver os exercícios aí. Então diz assim. Com o desenvolvimento das civilizações, os desenhos das plantas evoluíram e atualmente contribuem para a divulgação dos conhecimentos científicos relacionados com a flora em geral. A ilustração apresenta o pinheiro do Paraná, araucária angustifólia, destacando seu tronco cilíndrico e reto, bem como sua copa voltada para o céu, seus pinhões e pinhas. Cara, falou em pinheiro. Você já vai sintonizar seu pensamento com giminosperma, certo? Lembrando que pinhão não é fruto. Pinhão é semente. Por quê? Porque giminosperma ainda não tem fruto, só tem semente. Além dos aspectos descritos, pode-se afirmar que essa planta se caracteriza pela ausência de raízes? Falso, tem raízes. Ausência de vasos condutores de seiva? Isso é só briófita. Presença de flores? Não, flores só angustifermas. Presença de sementes comestíveis? Exatamente. Os pinhões são sementes do quê? Pinhões são sementes comestíveis, certo? Então associa aqui, presença de sementes comestíveis. Então fechamos aqui, certo? Letra E. Presença de frutos comestíveis? Não. Pinhão não é fruto, pinhão é semente, certo? Então fechamos esse exercício aí. Lembre-se que pinhão não é fruto, pinhão é semente, certo? Próximo exercício. Os musgos. Falou em musgo, você já sintoniza seu pensamento com quem? Sintoniza lá com as briófitas. Então aqui são as briófitas. Falou em musgo, você já sintoniza seu pensamento aqui com as briófitas. São plantas pequenas, geralmente macroscópicas, ou seja, macroscópica é visível a olho nu, são pequenas, mas não são tão pequenas assim, com alguns centímetros de altura. Fotossintetizante, pluricelular e sem sementes. Desenvolve-se em locais úmidos e sombreados, formando tapetes verdes e aveludados. Essas plantinhas não possuem vasos condutores de seiva. Nelas o transporte de substâncias ocorre lentamente por difusão célula a célula, garantindo a matéria-prima necessária à sobrevivência. Possui um eixo ereto, onde se prendem os filóides. Galera, você que vem acompanhando nossas aulas, você já viu eu falar sobre esse sufixo oide. O sufixo oide quer dizer semelhante a. Então se é filóide, quer dizer que ele é semelhante a uma folha. Semelhante a uma folha. Então briófita tem risoide, tem cauloide e tem filóide. Filóide é semelhante a uma folha, mas não é uma folha verdadeira, porque não tem aqui os tecidos ali, em relação a ser ainda um órgão verdadeiro, porque não tem os vasos condutores. O briófita já tem tecido verdadeiro, mas ainda não tem órgãos verdadeiros. O briófita tem um tipo de uma raiz que nós chamamos de risoide, tem um tipo de caule que nós chamamos de cauloide, e tem um tipo de folha que nós chamamos de filóide, que são estruturas finas, verdes e simples. Os músculos fixam-se ao solo por pequenos filamentos, os risoides, que também fazem a absorção de água e sais. Essas plantas apresentam sexo separado, sendo que, em determinadas épocas do ano, na parte superior da planta feminina, desenvolve-se uma haste longa que apresenta na extremidade uma cápsula produtora de esporos. Então ele só trouxe aqui um texto em relação às briófitas. Então agora vem lá a questão. Deixa eu apagar isso aqui, para não ficar poluído aqui para nós. Então aqui ele falou que tem um eixo, então briófita já tem lá tecidos verdadeiros, mas ainda não apresenta órgão verdadeiro. Tem risoide, tem cauloide e tem filoide. E aqui é a região da cápsula onde produz lá os esporos. Sobre essas plantas é correto afirmar que possuem raízes desenvolvidas? Não. Não tem um órgão verdadeiro, tem risoide. Não possui raiz desenvolvida. Então isso aqui é falso. São visíveis apenas com auxílio microscópico? Lembra? O texto falou que elas são plantas macroscópicas. Tem ali um centímetro, dois centímetros. Então, falso letra B também. Não é apenas auxílio do microscópio. Pode ser visível ali, né? São visíveis a olho nu. São plantas macroscópicas. Desenvolve estruturas especiais. Deixa eu tirar isso aqui para você conseguir ler. Desenvolve estruturas especiais para a produção de sementes? Não tem semente, lembre-se. Só tem semente as plantas que tem esperma no nome. Letra D. Tem pequeno porte. Legal. São plantas pequenas. E se caracterizam pela ausência de vasos condutores. Esse item aqui vai estar verdadeiro. Certo? Parasitam outras plantas? Não. Não são plantas parasitas. Então, a gente marca isso aqui como falso. Certo? E para fechar, deixa eu tirar aqui. Apagar isso aqui. Para fechar, o último teste aí diz o seguinte. Vamos lá. Observe e analise a figura abaixo. Então, você está vendo aqui uma imagem. São folhas. E nós temos aqui pequenos pontinhos. Cada pontinho desse daqui, gente, é o que nós chamamos de soro ou soro. O que é um soro ou soro? É uma região onde você vai encontrar ali células-mãe de esporos. Então, se você tem uma samambaia em casa, provavelmente você já viu essa imagem aqui alguma vez. Certo? Isso aqui é quando a samambaia está em época de reprodução. Certo? Ela vai produzir ali os seus esporos. A planta acima possui vasos condutores de seiva. Soros. O que são soros? São esses pontinhos pretinhos aqui. Onde vai acontecer ali a produção de esporos. Raiz, caule, folha. E se desenvolve em ambientes com umidade. Certamente trata-se de uma o quê? Galera, toda vez que aparecer isso aqui, ele falou que tem lá. Raiz, caule, folha. Se tem raiz, caule, folha, não é briófita, porque briófita são plantas que têm tecidos verdadeiros, mas ainda não têm órgão verdadeiro. Então, não é briófita. Se desenvolve em ambientes com umidade. Então, aqui às vezes o aluno pode confundir com briófita. Só que briófita não tem raiz verdadeira, tem risoite. Certamente trata-se de uma angiosperma. Cara, angiosperma são plantas que já têm sementes. Giminosperma são plantas que já têm sementes. Então, não pode ser aqui, não pode ser briófita. Certo? Falou de planta. Cara, se falou de planta, líquen não é planta. Líquen é uma associação mutualística entre algas e fungos. Então, só sobra para a gente as pteridófitas. É uma imagem clássica, tá, gente? Toda vez que aparecer uma imagem assim, destacar para vocês aqui os soros ou soros, você já sabe que é uma samambaia, é uma pteridófita. Legal? Na sequência, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho aí, né, e resolver exercícios em relação ao reino metazoa. Metazoa ou reino o quê, gente? Reino animalha, certo? Então, até o nosso próximo encontro. Eu aguardo vocês. Tenta fazer exercício, dá uma pesquisada aí nos filos animais, né? Então, tem lá o filo dos poríferos, dos quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, artrópidos, equinodermos, cordados e os anelídeos. Então, tem vários filos animais para você dar uma pesquisada em casa. Aguardo você até a nossa videoaula. Tchau!